Jaison opera, TV vai vai, apresenta, apresenta, Festival de Música Aô meu povão apaixonado do Brasil afora, quem tá falando com vocês é o Jaison Hoje estou passando por aqui pra apresentar pra vocês os 10 finalistas do projeto Festival de Música Os 10 finalistas que vocês do Brasil afora escolheram e voltaram E dessa última etapa vai funcionar da mesma forma, viu galera Vocês vão entrar lá, vai adicionar comentário e compartilhar Aí já vai estar valendo o seu voto Então é isso galera, vocês do Brasil afora, Jaison Fera aqui Agradeço a cada um de vocês e vocês aí que não se inscreveu no nosso canal Se inscreva no canal, deixa seu like e aperta o sininho de notificação E é isso meu povo, do Brasil afora Vamos embora, vai 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 Alô galera de todo o Brasil, eu tô falando com vocês, eu sou o Arão Vivo Eu estou participando do Festival de Música da TV Vai Vai Estamos na final galera, agradeço a cada um que votaram A cada pessoa que ajudaram a compartilhar o link Meus familiares, meus amigos, todas as pessoas que esteve aí nessa jornada Pra estar ajudando o seu Arão Vivo, pra estar aí dos 10 mais bem votados Valeu galera, desde já quero agradecer o nosso organizador Jais Fera O nosso patrocinador também E pedir um voto pra galera pra essa fase final Entendeu gente? É muito simples de votar Você vai lá nos comentários e começa o Arão Vivo Você pode dizer de onde é, qual cidade você é Pode colocar lá na sua banda também lá nos comentários E valeu galera Escorrega pra lá Escorrega pra cá Bora da saquinha, garoto do Pará Escorrega pra lá Escorrega pra cá Cuidado com a pisada pra você nos colocar Escorrega pra lá Escorrega pra cá Bora da saquinha, garoto do Pará